Esta cidade sem você não é cidade Oê, seu ator Esta cidade para mim ficou tão triste Desde o dia que nosso amor teve fim No meu peito só existe sentimento Desde o momento que você deixou de mim Choro porque gosto de você Volte meu amor por caridade Vazinho não consigo mais viver Esta cidade sem você não é cidade O nosso amor que tão sublime nasceu Pouco viveu, foi subindo como vento Você pouco a pouco me esqueceu Mas sua imagem não me sai do pensamento Choro porque gosto de você Volte meu amor por caridade Sozinho não consigo mais viver Esta cidade sem você não é cidade Eu fico triste ao pensar que te perdi Meus olhos choram Meus olhos choram, também dói meu coração Viver sem você Viver sem você Esta cidade sem você não é cidade Primavera, linda primavera Primavera, linda primavera Primavera, linda primavera Vem chegando o triste verão Tanto amor que eu me dediquei Tanto amor que eu me dediquei Recebi falsidade e traição Recebi desengordo e galônia De você, mulher sem você De você, mulher sem coração Este amor que amei, fielmente Me deu de presente Sua desilusão Este peito virgem de afeto Coração que nunca teve amor Em minha vida surgiu nova vida Ao beijar seus lábios tentadores E aos poucos fui livre e agando Com o perfume dessa linda flor Seu ciúme foi me torturando E aos poucos matando Este sofredor Minha vida é triste, primavera Minha vida é triste, primavera Primavera de sol e calor Um agosto que foi perfumado Este ano não deu uma flor Como sofre o meu coração Suportando tormentos de dor Peço a Deus para me ajudar Ela vive com saudade Quem já foi seu amor In minha vida e amei Eu não sei se alerta